Oi gente, tudo bem? A nossa receita de hoje é uma simples farofa de cenoura super fácil de fazer. Você vai precisar de uma cenoura ralada com o lado fino do ralo, vai precisar também de meia cebola picada, meia xícara de chá de farinha de mandioca, uma colher de sopa de manteiga e sal a gosto. Em uma panela, adicione a manteiga, espere derreter, adicione a cebola picada, refogue até que a cebola fique dourada, acrescente a cenoura ralada, refogue por um minuto. Ainda com o fogo ligado, coloque a farinha de mandioca e sal a gosto. Misture bem por mais um minuto e desligue o fogo. Transfira para um recipiente. Esse é o resultado da nossa receita de hoje. É uma farofa simples e deliciosa e muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. Não esquece de deixar sua curtida, de compartilhar, de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Deus abençoe a todos, um grande beijo e até o próximo vídeo.